Olá amigos, agora é a nossa quarta parte da Constituição da Inteligência. Hoje nós vamos falar das aulas e tarefas, como assistir às aulas e realizar as tarefas. Bom, lembrando, nós vimos na primeira parte como fazer a leitura de véspera, a véspera da aula e depois nós vimos o sono, a importância do sono, na parte 2, na parte 3 a alimentação e hoje na parte 4 as aulas e tarefas. Então, para que serviu tudo isso que nós vimos segunda, terça e quarta? Na primeira, segunda e terceira. A leitura prévia, como nós vimos, ela foi importantíssima, para quê? Para provocar no cérebro o registro de tudo aquilo, já que a gente está lendo o assunto que vai ser dado no dia seguinte. Então, o cérebro registra, naquela hora que nós estamos fazendo a leitura, tudo aquilo que ele vai precisar pesquisar durante o sono, na memória anterior, para ver se alguma coisa daquilo, ou alguma coisa semelhante àquilo, já está arquivada na nossa memória. Por isso, a leitura prévia. Então, a leitura prévia é apenas um aviso ao cérebro. Pesquise durante a noite, durante o sono, em todas as minhas memórias, de anos atrás, desde o ano passado até anterior, se tem alguma coisa que eu já sei, já está gravado sobre isso. É um aviso para o cérebro, registro. Logicamente, o sono vai ser o momento em que o cérebro, tendo sido avisado pela leitura prévia, vai fazer essa busca. Então, ele, nessa busca, vai descobrir tudo o que você já aprendeu, já viu, já leu, já participou, já vivenciou e que tem relação com a aula que você vai ter no dia seguinte. E olha que isso não tem a ver apenas com aprendizagem escolar, não. Tem a ver com tudo, com sua vivência no dia a dia, com visita que você fez, viagem que você fez, televisão que você assistiu, o filme que você assistiu, conversa que você teve. O cérebro vai buscar tudo. Por isso que essa leitura prévia é algo assim espetacular e fantástico para a gente. E o sono, melhor ainda, que é quem vai buscar isso e trazer, ativar tudo isso, acordar essa memória toda e ficar toda esperta, preparada para a aula do dia seguinte. Pronto. A alimentação. A alimentação que nós vimos ontem é quem vai manter, quem vai garantir para a gente o que é a nossa disposição, o nosso entusiasmo, a satisfação com você mesmo, porque estando bem alimentado, alimentado de forma correta, sem açúcares, sem refrigerantes, principalmente, sem tudo isso que traz ansiedade, angústia, depressão, você vai estar animado, empolgado, disposto e pronto, o cérebro prontinho para começar uma coisa fantástica que é o prazer da aprendizagem. Pronto. Aí vamos então para a aula. Como é a aula? Aí nós vamos assistir a aula lembrando sempre que a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de assistir a aula é abrir o módulo e abrir o caderno, o caderno de anotações, porque é justamente, lembram o que eu falei durante a leitura? É justamente na hora que nós estamos escrevendo, que nós avisamos ao cérebro que aquilo é importante. Então o caderno de anotações vai ser importante durante a aula porque nós vamos assistir a aula escrevendo, nós vamos fazer tarefas escrevendo, tudo que nós fizermos de importante, nós vamos fazer escrevendo. Bom, durante, além disso, nós vamos então agora assumir o espírito de comparação, porque nós temos capacidade para isso. Já que nós fizemos uma leitura prévia, o cérebro já disponibilizou para a gente todos os conhecimentos, mesmo que você não esteja lembrando muito bem, mas alguma coisa já está lá, todos os conhecimentos que serão necessários para a aprendizagem daquele assunto. Então, nós vamos com o espírito de comparação começar a comparar tudo aquilo que o professor está falando, ou a tarefa que ele passou para a gente, ou o roteiro que ele passou numa aula de dinâmica grupal, como são as aulas no nosso colégio IUP, dinâmica grupal, que são as aulas mais produtivas que existem. Aí você, com esse espírito de comparação, vai ficar muito mais empolgado com aquilo que você está aprendendo, porque você está fazendo comparações com o que você já sabe ou com o que o colega já sabe, porque cada um de nós conseguiu memorizar, lembrar de coisas talvez diferentes. Então, por isso que assistir a aula, uma aula dessa de dinâmica grupal, que, aliás, nós temos cursos disso, o primeiro curso será lá no Rio Grande do Sul, no dia 14 e 15 de fevereiro, sábado, daqui a duas semanas, sem ser sábado ou outro, e sexta e sábado, daqui a duas semanas, mostra justamente esse tipo de aula que é o ideal para aprendizagem, certo? E sendo essa formatação, essa aula de dinâmica grupal, obviamente, esse prazer pela aprendizagem vai ser muito melhor. Bom, espírito de comparação, para isso, e nós compararmos com o que nós estamos lembrando, e também com o que o colega lembrou, se a gente estiver em grupo, né? Se eu estiver em grupo, também dá certo, mas não tão perfeito como na aula de dinâmica grupal do IUP, né? Você já tem capacidade de ter dúvidas. Por quê? Porque com esse trabalho que o cérebro fez durante a noite, e essas comparações que você ficou com facilidade de fazer, as dúvidas surgem. Se você estiver tendo a aula daquele assunto pela primeira vez, não fez nada disso, é difícil ter dúvida. Quem não sabe, não tem dúvida. Agora, quem consegue ter lembranças com esse processo todo que nós estamos fazendo, vai conseguir ter dúvidas. Aí, é tirar dúvida com o professor, questionar, tá? Você tem capacidade de questionamento, de perguntar as coisas, ou seja, tem uma facilidade muito grande de participação. Participação significa prazer na aprendizagem. Então, a aula dessa forma, lembre-se, sempre escrevendo, sempre escrevendo. Porque é exatamente escrevendo, lembra o que eu falei? Que o ato de escrever é, provoca o quê? Pulsos elétricos na vertical, que é do lobo motor, do córtex motor, comandando a mão. O ato de elaborar, que nós estamos estudando, pensando, raciocinando, são pulsos elétricos na horizontal, vindo lá da área de gasping aqui atrás, indo até a área de brocada à frente. E esses pulsos elétricos, quando se cruzam, eles alardeiam para o cérebro. Isso é importante. Aí, obviamente, o cérebro já está preparado para transferir tudo isso que você já atualizou, todos os conhecimentos atualizados, para a memória consolidada na próxima noite de sono. Mas antes de nós falarmos da próxima noite de sono, nós vamos ter a última parte do nosso assunto dessa semana, que é a evolução da leitura da véspera, tá? Mas a gente vai ver só isso amanhã. Então, hoje, vimos isso, a aula. Agora, vamos às tarefas? Tarefa para casa. Alguns professores passam no dever de casa, outros não, digamos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer ao chegar em casa é exatamente a realização da tarefa. Por quê? É mais econômico, muito mais inteligente. Porque você teve a aula pela manhã, digamos assim, ou de tarde, e você, logo em seguida, de tarde, se teve aula de manhã, início da noite, se teve aula de tarde, você vai fazer a tarefa de casa, daquelas matérias que passaram tarefa. Isso significa que você vai fazer a tarefa também escrevendo. É um reforço no assunto que foi dado, ou seja, uma alimentação mais ainda daquele assunto. E escrevendo significa avisando ao cérebro novamente. Esse assunto é importante. Se por acaso algum professor não passou a tarefa, não faz mal. Você vai pegar aquele assunto e vai fazer uma revisão daquele assunto. Um resumo escrito no seu caderno de estudos. É um fichamento, alguma coisa, mas no mesmo dia. Sempre no mesmo dia. Se deixar para fazer tarefa de casa, ou estudar o assunto da aula, dois dias depois, ou antes da próxima aula, você perdeu tempo, não foi econômico com sua vida. Você vai ter que perder esse tempo estudando tudo de novo um dia. Se você fizer isso, é super econômico. Porque o seu conhecimento vai ficar arquivado definitivamente. Então você não vai perder mais tempo tendo que estudar de novo. Você vai, no máximo, dar uma lida quando você precisar de alguma coisa e vai lembrar de tudo. Então, entendido? Tarefa de casa e não tendo tarefa de casa. Revisão, resumo, etc. No mesmo dia da aula. Então, tarefas e não tendo tarefa, revisão. Com isso, nós estamos, então, otimizando, tornando excelente a nossa capacidade de transformação, da obrigação de estudar em prazer de aprender. Então, essa foi a nossa parte de hoje, que foi aulas, como assistir às aulas e como realizar as tarefas, os deveres de casa, etc. Amanhã, nós vamos ver a última parte dessa sequência, que vai ser a evolução da leitura da véspera. Que nós vamos ver que se chama sala de aula invertida. Uma coisa que saiu em todos os jornais há pouco tempo atrás e que a gente já faz há um tempão. Que na Finlândia tem, na Islândia tem, mas que a gente já leva a esse ponto há muito tempo. Ok? Então, hoje foi a nossa quarta parte. Primeiro foi véspera da aula, segundo, sono, terceira alimentação, hoje, aulas e tarefas, amanhã, evolução da leitura da véspera. Ok? Aguardo vocês aqui. Um forte abraço. Aguardo vocês aqui.